Quando eu te vi meu coração quase parou Pensei comigo bem baixinho em ser amor Mas também com um sorriso lindo assim Meus sentimentos já ficam amados Já vejo nós dois trocando bilhete Já vejo nós dois dividindo sorvete Você foi a melhor coisa que me aconteceu Meu presentinho de Deus Agora eu Se quer to zoar Você é agora o meu Coraçãozinho é todo seu Eu nasci pra ser o sagradinho E você nasceu pra ser meu chicletinho